Salve Nação Santista! Se você é torcedor de carteirinha já deixa o like e se inscreva no canal, para se manter informado com as últimas notícias do Peixão. O Santos não vive um bom momento na temporada e por mais que tenha ainda muitas rodadas a serem disputadas no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Diego Aguirre está correndo sérios riscos de ser rebaixado pela primeira vez na história e alguns atletas estão sendo questionados pela falta de um bom rendimento. O comentarista Ronaldo Giovanelli, do programa Jogo Aberto, afirmou que o time do Vasco, que também está brigando contra o Z4, parece ter mais empenho e vontade para não ser rebaixado no torneio. No comentário, sobrou para Eferson Soteldo, que na visão do ex-goleiro, era quem deveria ajudar, mas não tem conseguido. Eu acho que o Vasco pode dar essa arrancada no Brasileirão, apesar de ter o retrospecto ruim de rebaixamento. O Vasco pode alavancar e sair, declarou o comentarista no programa exibido nesta quarta-feira. O time que mais me preocupa aí é o Santos. Time grande, que entrou no turbilhão, e todo mundo que entrou no turbilhão não conseguiu sair em mudanças de treinador, comissão, contratação de jogadores que chegam e não se adaptam, e o principal jogador da companhia causando problema, encerrou Ronaldo. E aí torcedor do Santos, concorda com Giovanelli? Deixe nos comentários sua opinião, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!